Olá, amigos! Querem dar um passeio comigo? Vamos! Peewee! Tricky Tracks Já chegamos à estação! Vou parar! Uau! Olhem tantas mãos! Em que vagão é que elas cabem? Bem, é melhor contá-las! Uma, duas, uma, duas... Oh! É impossível! Queridas rãs, não se mexam! Estou tentando contá-las! Ah! Assim está melhor! Uma, duas, três, quatro... Quatro rãs! Em que vagão cabem quatro rãs? Hum... Um, dois, três, quatro... Quatro lugares para quatro rãs! Peewee! Todas as rãs são bem-vindas a bordo do vagão vermelho! Uma, duas, três, quatro... Viram? Perfeito! Peewee! Vamos! Vou sair! Tchau! 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 Vou parar! Parar! Uau! Um buraco no caminho de ferro? Não podemos passar! O que faremos? Ah! Que forma tem o buraco? É um retângulo? Ah! Já sei! Precisamos de um objeto com a forma de um retângulo para tapar o buraco. Mas que objeto há de ser? Só há ali umas flores. Uhul! Ei, passageiros! Alguém tem um objeto em forma de retângulo? Um guarda-chuva? Um livro? Um novelo de lã? Ah! O livro! O livro tem a forma de retângulo. É capaz de servir. Raposa, pode nos ajudar? Boa! Coube direitinho! Vamos continuar! Piu-i! Segurem-se bem! Chegamos à última estação. Atenção! Saiam do trem com cuidado! Adeus! Adeus! Os meus amigos já saíram do trem. Oh! O que é isso? Uma cauda comprida? E um corpo pequeno? Talvez seja um gato. Não, claro que não. Dentes grandes? Acho que já sei. É um esquilo! Bom dia, esquilo! Adeus, amigos! Até amanhã! Piu-i! 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 Piu-i!